Olha essa vista Cuidado porque minha chave Vento Outra vez cruzeiro Mais uma vez cruzeiro E aqui, estou aqui Posso sentir cheiro do mar Aroma do mar Bem forte Hoje dá para sentir o aroma bem forte Do mar E um pouquinho de flores Aroma do Cabo Verde Hoje quero comprar Um peixinho Hoje é dia 30 Hoje é dia 30 de De Maio 30, 31 1, 2, 3 3, 4 Ainda 6 dias 6 dias Ficar em Cabo Verde Vento Fazia bem frio Esses dois dias Não é frio Amiguinhos Se falar por esse mês Para o Cabo Verde País tropical Fazia frio Tipo vento Frio e assim 24 graus eu acho 25 É frio É frio Porque já quase verão Devia ficar menos vento E temperatura mais alta Mas é bom que fresquinho Esse vento não é tão forte Vento gostoso Por isso E mais uma vez cruzeiro Eu tentando segurar meu celular Mais vento Por isso Peço perdão Olha que cruzeiro Bonitão Entrou Uau Outros navios Estão lá Aquele Aquele cachorro Não está latindo Olha aí Vida Marítima Começou Tem macoco Olha só Lá tem macoco Macaco 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 está se escondendo É que minha beleza Vou ter muita Muita saudade Chiquinho foi pra São Tontão Ai vento Noite triste Senhorato Vento roubou Meu sapato Voltarei a casa descalça Nas ondas do mar Blá 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 É um poema É um verso de amor Chiquinho vai pra cima Chiquinho vai pra cima Tantão E desse lado Sol está nascendo Tomar cuidado Olha lá Desse lado Desse lado Desse Não quero Não quero Não quero Não quero Cair Tomar cuidado Olha lá Praça Estrela Comércio da Praça Estrela Tudo como sempre Essas nuvens bonitas Vem conhecer Capo Verde Capo Verde é bom pra turistar Viver É complicado Mas turistar Turistar é bom Hoje na verdade Um dos ares mais frescos Ar fresco enorme Com aroma de mar Olha a nuvem Tocando o nariz Do senhor Monte Cara Um dia maravilhoso As pessoas têm Os turistas têm sorte De entrar Nesse dia No Mindelo Eu já fiz Minhas malas Eu vou usar Sete vestidos Porque não tenho espaço Amiguinhos Eu estou com muito medo Mas também com muita esperança Eu vou ser bem feliz Na Espanha Lá Eu vou ajudar as pessoas Vocês vão ver Falta seis dias Seis dias O que eu sei sobre Espanha Poucas coisas Eu acho Volto a casa Vou gravar vídeo O que eu sei Da Espanha Eu nunca fui lá diretamente Uma vez eu passava de trem Pela Espanha Sem nunca sair Sem nunca ver coisas Básicas lá Lugares básicos E outra vez de avião Mas agora eu vou para Barcelona Dia 4 Eu vou estar em Lisboa Quem quer me ver Dia 5 Eu vou estar em Lisboa Também Dia 6 A Espanha Barcelona Também quem quer me ver Seria bom Falam Se vocês querem Alguma coisinha De Cabo Verde Alguma coisinha Pequena Posso levar Tenho um pouquinho De espaço reservado Por isso posso Levar alguma coisinha Mas mesmo um pequeno Quem deseja E a gente vai Já assim Anos em Cabo Verde O que eu fazia Um ano atrás Eu já morava aqui Eu já morava aqui Dois anos atrás Eu morava na Pandora Nesse período Nesse mesmo dia Três anos atrás Eu fui para a Ucrânia Nesse período E estava na Ucrânia Com muito medo De guerra grande Começar Porque já a guerra Durava muitos anos Mas Eu Tinha certeza Que vai piorar E eu devia Buscar minhas coisas Resolver Todos os problemas Quatro anos atrás Eu morava Não sei onde Não lembro Na Pandora Deve ser Nesse período Cinco anos atrás Eu morava na Ucrânia Ainda Ainda não cheguei Estava preparando Para ir para Cabo Verde Seis anos atrás Eu viajava Eu estava na Polônia Sim, na Polônia Ou na Alemanha Dez anos atrás Eu morava na Ucrânia E no Kyiv 20 anos atrás Não sei onde Não sei Trinta anos atrás Mas eu morava na Ucrânia Quarenta anos atrás Deve ser Estava no outro corpo Deve ser Estava no outro corpo Antes de eu nascer Nesse corpo Aqui eles planejam Vocês sabiam Que aqui eles planejam Construir Nesse mesmo lugar Olha aquele telhado Ali, ó Esse aí Eles planejam Tirar E lá Aquele tipo lá Olha árvores Eles planejam Tirar tudo isso E aquela parte Construir Uma sala enorme Para o concerto Um complexo Eu li na Mindel Insight Matéria Mindel Insight Que eles querem Construir uma sala enorme Para os espetáculos Etc, etc Aqui na Praça Estrela Aqui desse telhado Essa construção antiga Querem tirar tudo Seria bom Porque é um prédio Velho Mas eles querem Também tirar tudo isso E parte da Praça Estrela Eles querem Construir Algo enorme Eu acho Vale a pena Mas Não sei Eu acho Que melhor sim Do que não Seria bom Para Cabo Verde Para o Mindelo Assim, amiguinho Olha que dia gostoso Olha essa nuvem já Passou A nuvem já passou E dá para ver Um monte de cara Que vídeo Eu saio de saudade Amiguinhos Que beleza Meu Cabo Verde Meu lar Meu asilo Meu amor Com muita pena Com muita pena Eu vou deixar Com muita pena Queria muito Ficar aqui Viver aqui Construir minha vida Aqui Fazer algo a mais Fica São lembranças Amiguinhos Eu gosto muito De vocês A maioria De vocês Eu encontrei Aqui Graças Do meu blog Do meu blog Do youtube E para vocês Essa linda imagem Quem é de Cabo Verde Especialmente Quem mora longe Da sua terra Um abraço Especialmente Vou ficar com saudades Guardar esse momento Para toda a minha vida Meu Mindelo Ilha de São Vicente Cabo Verde Cabo Verde